Olá, sou a Lucena de Paula, neurologista em Ponta Grossa, e vou falar sobre cochilos. Os cochilos têm uma função de recarregar as nossas energias e com impacto na atenção e na memória. Mas como realizar esses cochilos? Eles devem ser feitos, então, no ambiente calmo, no ambiente sem barulho, fresco, próprio para o sono. Mas qual o tempo ideal? Em torno de 20 minutos. Acima desse tempo, nós podemos ter consequências em uma dificuldade de acordar após um cochilo e dificuldade de retorno, então, ao trabalho e ao estudo. Tempos inferiores ou de 5 minutos não vão ter nenhum impacto positivo. Qual é o horário ideal, então, para realizar um cochilo? Ao final da manhã e até às 2 horas da tarde. Depois desse período, o cochilo passa a ter maior impacto e interferir no nosso sono danado.